E muita gente tem discutido se o ensino, a educação, as aulas, elas são consideradas essenciais nesse período de pandemia. Para evitar que haja o fechamento de escolas, por exemplo, em uma época em que muitos pais acreditam ser importante que os filhos estejam presentes, assistindo aula presencialmente. Vamos falar a respeito desse assunto com o Marcelo Sequeira, já está aqui com a gente, ele que é presidente do sindicato das escolas particulares. E fala um pouco para nós a respeito dessa, da importância desse tipo de discussão. Marcelo, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. O assunto chegou até a ser debatido por parlamentares do Estado, o Estado do Piauí debate esse assunto, preocupa-se com isso. Qual é a posição das escolas? Boa tarde a todos, boa tarde para o Elcio. Queria cumprimentar todos os pais, queria aproveitar a oportunidade, Elcio, de agradecer a sensibilidade do governo por ter mantido as escolas abertas. Então, as escolas, nós entendemos que elas sejam uma atividade essencial. A gente vem debatendo a questão da saúde das crianças, da saúde mental, a importância para a gente manter a cidade funcionando. Então, nós entendemos que as escolas sejam a última a fechar e a primeira a reabrir, caso isso precise acontecer. Então, temos acompanhado um projeto de lei que já passou na Câmara Municipal e se está dependendo agora da assinatura do atual prefeito. E agora, nessa semana, estamos acompanhando a tramitação de um projeto de lei na Assembleia Legislativa. E entendemos que é de suma importância. Até mesmo na Câmara Federal está tramitando um projeto de lei também nesse sentido. Existem vários setores, não desmerecendo os outros setores, já considerados essenciais. Mas as escolas, na nossa avaliação, têm prioridade nesse sentido. É um absurdo que a gente não seja prioridade, que setor e outros setores sejam. Presidente, qual a importância, primeiro, dessa aprovação? Se for aprovado, o que é que isso garante em relação ao funcionamento das escolas? E como é que vocês também podem garantir que esse ambiente será seguro o suficiente para que as aulas continuem sem problemas? Olha, João Elson, agora quando o governador manteve as aulas funcionando nesse período, nesse próximo decreto, ele reconheceu que as escolas foram muito competentes na execução do protocolo. No protocolo que foi imposto para que a gente fique funcionando. É um protocolo muito rigoroso. E a gente reconheceu. Por quê? Porque nós temos um índice de transmissão dentro da escola próximo ao zero. No dia de ontem, nós fizemos uma pesquisa com todas as escolas sindicalizadas, que são as maiores escolas de Teresina. E temos escolas também do interior do estado que participaram, com as faculdades. E não foi surpreso o resultado. Transmissão dentro da escola foi um caso ou outro. Temos o índice quase zero. Eu tenho essa pesquisa em mãos. Posso até disponibilizar depois para quem quiser ver. E estive conversando com a doutora Tatiana do COI. E sempre estou passando para ela situações que provam que as escolas estão cumprindo o protocolo. Sempre que há uma suspensão de aula, sempre que há uma criança que vai para casa, um cumprimento do protocolo, que suspender as aulas é o mais difícil para a gente, porque é muito ruim para os pais e para a escola, mostra que as escolas são responsáveis, que evita a transmissão do vírus dentro da escola. Outro assunto, Marcelo, como é que vocês têm reagido às provocações dos pais? Eles têm mais manifestado o interesse de que os filhos estejam na escola ou fora dela, nesse período de pandemia? Olha, o protocolo, ele é muito bom nesse sentido, porque quem não precisa ou não quer ou precisa manter a criança afastada porque tem alguém em casa, mais idoso, ou tem mais receio, pode manter em casa, porque as escolas estão obrigadas a manter as aulas remotas. E isso vem funcionando muito bem. Então, quem não quer, não precisa essa discussão, não vai para a escola. Então, as aulas presenciais estão funcionando muito bem, sem perigo. Então, assim, não há de ter uma discussão nesse sentido, porque atende aos dois públicos, quem quer e quem não quer presencialmente. Marcelo, quero agradecer, presidente do Sindicato das Escolas Particulares, muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Obrigado pela participação. Obrigado, Jair Alson, um abraço. Queria agradecer aos pais que participaram conosco dessa jornada e para que a gente mantivesse as escolas abertas, porque realmente as escolas fazem parte da solução e não estão tendo problema dentro das escolas. Obrigado a todos. Muito obrigado, Marcelo. Siqueira, falando a respeito dessa situação das escolas particulares aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí também.